Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô mostrando aqui da escola de dragões, galera Como conseguir É... Trezentos diamantes grátis Primeiro você tem que ter mais de trezentos diamantes, não é? Para comprar as tábulas do mistério Você tem que ter trezentos diamantes para comprar as tábulas do mistério Depois você vem e compra ele Mas no meu, gente, não tá parecendo um baú É um baú que vem por aqui Eita, morri Você vem aqui no estábulo É um baú que tem trezentos diamantes, gente Mas no meu celular não está aparecendo Não sei se é a nova atualização, gente Mas no meu não está aparecendo Eita, errando, gente Então eu vou mostrar primeiro Você tem que pensar a escada Pular nesses coisas aqui, ó Eita, não, aqui não, galera Você vem aqui E aqui pra trás, ó Vem bem aqui nesse canto Hã? Sinto, gente Aqui, ó Eita, aqui não, gente Tem que tomar pra pular Não, se tem que pular aqui Eita, galera para frente até virou mais né galerinha tem que andar para cá tem que vir para cá depois você tem que pular para cá e pular para cá eita galerinha errei agora eu vou mostrar aqui para o jeito certo deixa eu chegar bem aqui na frente eu volto ok cheguei aqui galerinha tem que vir para cá chegar aqui se não me engano tem vários caminhos eu acho mais rápido até agora esse aqui olha é aqui que fica o baú mas no mínimo não está tendo eu não sei se atualização galerinha deixa eu tirar essa sala para ver se você tem ok é era aqui vai dar para o baú você apertar vai pegar as 300 gemas mas eu sinto curioso como é que está com essa armadura galerinha eu vou mostrar lá como é que está com o burro você vem na loja vem nesse daqui ok esse é esse deixa eu ver aqui galerinha esqueci nesse viking aqui ó ou nesse dragão desse vídeo você vai vou esperar carregar aqui eu volto ok carregou galerinha você que vem nesse dragão não é no dragão é no viking aí você vem aqui nesse traje de voo aí quando você apertar quando estiver carregando quando estiver carregando você sai que vai estar eu vou nesse aço aqui ó vocês vão ver ó mas você não vai conseguir planar é um bugle então você não vai conseguir planar com a roupa planadora então bora lá quando estiver carregando carregou viu vocês viram lá carregando apertou e já saiu eita galerinha mas tá porque estou com as duas roupas mas não sei lá pra conferir pode testar aí galerinha olha a minha foto funcionou você pode misturar roupa entenderam? então galerinha por favor galera deixa o like no canal e se inscreva no canal e ative o filhinho tchau galerinha tchau fui